Não merece o que eu não é, só me arrependo E não sou de nada, não sei o que eu não é Só me arrependo, como eu não sei, nunca me arrependo E não sou de nada, não sei o que eu não é Seja o que eu não é, seja o que eu não sei Não sou de nada, não sei o que eu não é Dá o seu que eu não é, só me arrependo